Olá amigos, hoje eu vou começar com pensando na vida. Eu vi na rede social uma pessoa dizendo assim, você levanta com o pé direito ou com o pé esquerdo? Na verdade eu levanto com os dois, né? Tem uma coisa que é natural da vida. E no Brasil então é pior ainda, depois dos 50 anos, fica difícil as pessoas e as empresas darem emprego inacreditável. Porque se você é um profissional, já trabalhou 40 anos da sua vida, até mais, você tem uma experiência que pode ser muito benéfica e ajudar a empresa, mas eles não dão valor. Já estão me chamando de vovô garoto, ou então galã idoso. Muito maneiro, né? Agora, o espírito não envelhece e a experiência não acaba. O espírito não se olha no espelho, mas as pessoas não valorizam. E todo mundo tem que trabalhar até o fim da vida. Não pode ficar sem fazer nada porque a pessoa adoece. A gente tem que produzir sempre, né? Então, você que é jovem, se prepare. Invista no seu futuro. Faça uma previdência privada. Vai te ajudar muito. Valeu? Fala, Cadu.